E morre hoje também o Sérgio Mendes. Pois é. Ô, Nacife, você que acompanha tanto também a música brasileira, né? O Sérgio Mendes, para quem não conhece, qual a principal característica? Ele foi o divulgador da Bossa Nova, é isso? Conta para a gente. Você teve um período que você tinha aquelas orquestras dançantes lá nos Estados Unidos, Bill Wogan, você tinha... Estou falando dos anos 60, 70, né? A Bossa Nova começando a pegar. E o Sérgio Mendes, ele foi o primeiro que construiu uma banda brasileira, com ritmos brasileiros, e explodiu nos Estados Unidos, né? Agora, a parte pessoal minha nessa história é que a esposa dele, que era a... Como é que ela chama, gente? A Inacife, eu não vou poder te ajudar nessa aí, não. A esposa dele. A esposa dele, que era a sobrinha do Centro Leporácea. A Leporácea. É? Gracinha? Gracinha Leporácea. Olha, Gabi. A Gracinha Leporácea. Cultura de rádio, é isso, Gabi? Olha só, hein? É a Moreninha, é a Moreninha lá. Eu até tenho contato dela, então eu estava tentando já há um ano e meio, uma entrevista com ele, e ele já devia estar doente aí, porque não conseguia retorno. Mas ela, o pai dela, era funcionário do Banco do Brasil, mas ele, todo dia, ao meio-dia, ele fazia uma paródia na radicultura de Poços de Caldas. Ele fazia uma paródia lá, era o Sebastião Leporácea. Leporácea. Irmão do Vicente Leporácea, aquele grande radialista aqui da Rádio Moderantes. E uma vez teve uma feira das nações, não, uma feira dos estados, e ela representou, cantando lá, Minas Gerais, e eu representei São Paulo, ou vice-versa ainda. Mas ele trouxe a dança, quer dizer, ele estilizou o samba e a bossa nova e fez sucesso antes de Tom Jobim chegar lá, antes de Doricaymi. Ele explodiu, ele morava acho que em Los Angeles também, né? E até alguns anos atrás era a banda que explodia em tudo quanto era show aí. Foi uma perda para a música brasileira, mas ele estava afastado faz tempo, né? Ele estava afastado faz tempo. Aí abriu espaço lá para outros cantores. O Milton Tancimento, aliás, fez um agradecimento a ele, disse que em 2022 ele se apresentou nos Estados Unidos, o Sérgio Mendes foi lá visitar. Faz parte daquele grupo de grandes instrumentistas, uns que foram pouco antes, Laurindo de Almeida, o Bola 7, que fizeram sucesso com o violão e depois chegou mais à frente, quando explode a bossa nova, vem o Sérgio Mendes. Mas não era só a bossa nova, ele trazia a bossa nova mais no ritmo dançante lá, mais para o samba jazz aí do que para a bossa nova, né? Que bom, Nacife, você trazer essa homenagem à memória do Sérgio Mendes, né? Segura importantíssima. É, divulgador da música brasileira e um grande instrumentista também, que se foi, é isso. É, ali se pega a melhor parte, digamos, da visão do Brasil como nação é embaixo o samba constituindo, assim, essa união que vem de norte a sul do país e externamente a música brasileira. Não é a Faria Lima, não é... Longe disso, é. A Faria Lima quer arrasar com o país quase diariamente. É, quando você pega conceito de nação, você não tem um grupo hoje forte aí que pense o país como nação. Daí, quando você pega aquele sujeito do morro lá, ou o cara daquela classe média do Rio de Janeiro, naquele período, todo mundo tinha um orgulho de país, um projeto de país, né? Mas quando você pega o sujeito do morro lá, é meu Brasil brasileiro. A hora que você vai subindo os andares aí, é minha Miami brasileira, né? Exato. Pelo menos antes, nos anos 50, era o circuito Elizabeth Yard, que eles falavam, né? Que era Londres, Paris e Nova Iorque. Agora é tudo Miami, né?